Eu vou relatar assim um pouco para vocês a experiência que a gente tem tido em desenvolvimento de software educacional. O que eu direcionei que o NGNs pesquisa nos últimos anos foi, especificamente, desenvolvimento de software educacional, mas para um nicho, que foi o que eu percebi quando eu entrei nessa cidade, que era o nicho mais carente dentro da área de software para pessoas com deficiência. E esses são os autistas e os deficientes intelectuais. Então a gente tem um pouquinho de países sólidos voltados a deficientes visuais, deficientes auditivos, mas quando a gente vai comparar a quantidade desses sólidos para deficientes intelectuais e os autistas, a gente vê que é um nicho, assim, é o carente, o carente e o carente. Eu tenho trabalhado junto com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, porque é uma das escolas públicas que eu consigo, porém, requisitos, e também depois fazer os testes de varização dos sólidos. Então, os produtos que eu vou mostrar para vocês aqui não são produtos de protótipos, eles são produtos já registrados no INPI, tá? E que foram testados e validados nas escolas públicas. O que eu vejo de laboratório, para mim, laboratório de testes de sólidos educacionais, chama-se escola públicas. Não é laboratório interno aqui na UNPI para tentar simular qualquer coisa, tá? A gente, é uma parceria que valoriza enormemente a parceria com as escolas públicas. No caso aqui do Distrito Federal, que é o que fisicamente está próximo da gente, e onde a gente está militando, juntos, nessa seada, que a gente está com as presas de sólidos, e depois eles são implantados na rede, na rede de público ensino, né, gratuitamente. O primeiro sólido que eu vou explicar para vocês aqui é o chamado Programa Participar. Foi o primeiro que a gente lançou. Ele já está mais de um ano nisso nas escolas públicas do Distrito Federal. Todas as escolas públicas do Distrito Federal, 670, elas têm esse sólido. E o Centro de Ensino Especial também. Então, esse sólido é voltado para a alfabetização social de pessoas com deficiência intelectual, que foi desenvolvido especificamente para isso. Vocês notam que tem um rapaz ali, um carro, bem longe, assim, um pouquinho difícil de perceber. Mas esse rapaz, eu estou indo, vou mostrar até um pouquinho a reportagem, ele tem ensino de Down. Ele é alfabetizado já. E a gente gravou os 600 vídeos desse software com ele, justamente no sentido de tentar buscar uma empatia, e tal, é uma pessoa bem carismática, ele é bem bacana. Então, esse software é uma ferramenta de apoio a professores. Outra coisa. O que eu vou mostrar para vocês aqui é voltado, é o foco, é o professor. Então, não é, de forma alguma, excluindo o professor, ou dizendo, olha, agora chegou uma ferramenta, você leva para casa, a família leva para casa, e aí dispensa a escola ou dispensa o professor. A nossa excelente trabalho é, quem é o mediador por excelência, muito sim, e especial para esse público que a gente está tratando aqui, autista e deficiência intelectual. Esse mediador é o professor. Vou mostrar bem rapidamente, só temos dois minutinhos de foco, uma reportagem de TV, que escreve um pouquinho esse projeto. Acho que vai ficar até melhor do que o explicado. Quem tem deficiência intelectual, conta agora com uma ferramenta para quebrar a resistência ao explorar o mundo digital. A ajuda veio de pesquisadores da Universidade de Brasília. Telefonei. Vou colocar a letra errada. Você não citou a letra correta. Deixe novamente. Esse é o diferencial. O programa foi feito para e por jovens e adultos com deficiência intelectual. Desenvolvido pelo Departamento de Computação da UNB, o software educacional Participar ajuda na alfabetização e traz junto uma carga de incentivo que nenhum outro tem. Lu-a. Parabéns. Você acertou a palavra. O programa já está instalado nos 13 centros de ensino especial da rede pública e nas escolas inclusivas. O resultado surpreendeu. A ferramenta mais eficiente é a identificação que os alunos sentem quando assistem aos vídeos. Talvez aí esteja o pulo do gato nosso, a motivação dessa ferramenta, porque ele vai poder aplicar na sua vida prática. Vai poder levar isso para o mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho está muito exigente. Eles querem pessoas qualificadas e a alfabetização é uma qualificação dentro do processo de profissionalização da pessoa com deficiência intelectual. O projeto é inédito no país. Recém-lançado, já foi pedido pelas Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo, da Bahia e até de Portugal. Nem sempre o computador da escola pública é um computador de última geração. Então nós tivemos que buscar estratégias para desenvolver um software que requeresse menos memória RAM, menos processador, uma coisa mais simples para poder ser usado realmente pelo Brasil afora, em escola, na casa das pessoas, em computadores mais simples. A gente fica satisfeito porque esse software foi desenvolvido desde o começo com a premissa de ser gratuito para realmente colaborar com esse público, tentar ajudar no processo de alfabetização de deficientes intelectuais adultos, que é justamente um público que tinha uma lacuna de ferramentas de software para auxiliá-los nesse campo. Então a gente fica satisfeito porque ele vai ser usado realmente na prática, algo desenvolvido em uma universidade pública, mas em favor da sociedade. Foi muito legal que o professor deu para a gente uma oportunidade de fazer um projeto que seria usado realmente, não ficaria preso aqui dentro da universidade. Tem muitos projetos muito interessantes que ficam aqui, e infelizmente não saem para contribuir para a sociedade. Olá, eu sou a Bruna. Olá, eu sou o Tunico. Bem-vindo ao programa Participar. O Tunico participou durante três semanas das gravações dos vídeos que fazem parte desse software. Ao todo são 600 vídeos e o Tunico está aqui com a gente hoje. Tunico, me diz uma coisa, qual é a importância de ter participado desse projeto, na tua opinião? No meu opinião, porque eu quero ensinar os alunos para usar o computador, para usar a tecla também, para explicar o projeto, para ajudar o salão de bate-papo. E o programa é legal, o programa ensina mesmo? Ensina os alunos a língua portuguesa, para participar desse trabalho, que ajudou o mercado de trabalho, ir para o cinema, ir para o teatro. Eu acho muito bom para os alunos aprender também. Agora a gente está na versão 2 de participar. Na versão 2, a gente agregou modos que a gente não conseguiu colocar no primeiro, porque a gente não teve fôlego, para fazer o que a gente queria na época. Então, agora a versão 2, com o tempo, a primeira, e mais algumas coisas, né? Especialmente para trabalhar com a circunção gráfica, trabalhar com a população e tal. O Público Alvo continua sendo de deficiência espirituais, também já está registrado, e já foi validado nas escolas públicas também. Então, aí foi testado.